Essas crises que viram escândalos, elas impactam nos resultados das organizações. Então você tem o que? Você tem, no caso, por exemplo, um desses impactos é o valor das ações das empresas que abriram o seu capital nas diferentes bolsas de valores, nas bolsas internacionais. Eu converso agora com o Paulo Nassar, especialista em comunicação empresarial, que vê uma associação do que é feito com comunicação nas empresas com a atual crise aqui no país. O que acontece? Comunicação, ela é o componente mais importante do que a gente chama hoje relacionamento. E dentro do que a gente chama hoje a grande crise brasileira, talvez a maior crise econômica que o país atravessou depois dos anos 30, no século passado, a gente tem uma crise de relacionamento que começa nas relações entre a sociedade, principalmente o setor privado e o setor governamental. Então dentro dessa relação fundamental, uma sociedade não existe sem a relação entre sociedade e autoridades, nós temos uma crise comunicacional que passa principalmente pelas decisões no âmbito da ética. E dentro disso, as relações que não passaram, por exemplo, por uma governança, por o que a gente chama de compliance, levaram a sociedade brasileira a ter uma grande crise que impacta a credibilidade, a confiança que a sociedade tem, tanto nas autoridades como nas organizações privadas. Então, aí a gente vê como é que a comunicação empresarial era importante hoje, porque hoje as empresas na sociedade brasileira também têm esse desafio de mostrar os seus ajustes com o que a gente chama de técnica, ética e estética. Quer dizer, fazer bem aquilo que ela se propõe a fazer na sua missão ou na sua visão, mas fazer também dentro do que a gente chama, dentro do belo, o que a gente chama de ajustes estéticos e também dentro daquilo que é bom, que a sociedade encara como feito de forma justa e de forma confiável. Então a comunicação empresarial hoje, ela trabalha dentro desse, do que a gente chama também de matriz de riscos, porque as empresas hoje também, dentro das suas escalas de produção, das suas grandes logísticas no mundo, estão sujeitas a crises nos seus processos industriais, nas suas relações de consumo. E aí nós estamos abrindo, vamos dizer, para um leque enorme de relacionamentos com o que a gente denomina públicos estratégicos ou redes de relacionamentos, e todas são estratégicas, porque são as relações com os consumidores, com os cidadãos, com as comunidades, com os sindicatos, com as autoridades, com a imprensa, com os fornecedores, distribuidores, enfim, um leque enorme de públicos em que a gente poderia sintetizar, lembrando um grande teórico do campo da administração, que dizia que hoje as empresas ou instituições vivem no meio ambiente de públicos, quer dizer, respiram públicos. Literalmente, a gente vê esse movimento, então, das empresas navegando no mar de públicos. E as empresas estão mais preocupadas diante desses fatos, esses casos, os escândalos que ocorrem aqui no Brasil? Sem dúvida, porque essas crises, que viram escândalos, elas impactam nos resultados das organizações. Então você tem o quê? Você tem, no caso, por exemplo, um desses impactos, são o valor das ações das empresas que abriram o seu capital nas diferentes bolsas de valores, nas bolsas internacionais. Então, quando você tem uma crise como essa que acontece no Brasil, muitas vezes a gente vê um movimento de milhares de acionistas, de todos os tamanhos, que se reúnem em associações e se organizam para pedir reparações diante das empresas. São reparações bilionárias, com grande impacto, vamos dizer, nos resultados econômicos e, mais do que econômicos, vamos dizer, na reputação dessas organizações. E com consequências, então, vamos dizer, nas decisões de compra, porque cada vez mais os consumidores hoje, eles vão além do ato de compra. Cada vez mais os consumidores são preocupados como que os produtos são pensados, como que os produtos são fabricados, quem fabrica. Por exemplo, se na fabricação de determinado produto, ou na execução de determinado serviço, você não tem, de repente, trabalho escravo, trabalho de criança, se existe o respeito à questão de gênero, hoje nas relações de trabalho, se existe respeito à mulher, se existe respeito, enfim, às opções sexuais, às opções comportamentais das pessoas e etc. Quer dizer, hoje, a ação de vender, a ação de lançar um produto, ela comporta todos esses aspectos que transcendem, então, a forma como a gente via a ação comercial há poucos anos atrás. Essa maior conscientização do consumidor brasileiro abrange todas as camadas da sociedade? Sem dúvida. Hoje, as pessoas, elas transitam numa sociedade da informação. Então, você tem hoje na sociedade brasileira, só para a gente pensar, mais de 100 milhões de smartphones. inclusive, hoje, na sociedade brasileira, você não compra mais um telefone que não tenha todas essas funções. E só aí já é um dado para mostrar como que as pessoas, hoje, elas se conectam, o tempo inteiro elas estão dialogando, elas estão conversando, elas estão se informando, e por meio dessas novas tecnologias, desse mundo digital, as pessoas também estão se organizando. E se organizam a partir da comunicação, a partir da informação. Então, hoje, você tem, seja na, enfim, independentemente da classe social, as pessoas têm, vamos dizer, as pessoas estão olhando, as pessoas o tempo inteiro, elas estão observando o que acontece, não só no seu entorno, mas eu diria assim, globalmente, as pessoas, as pessoas se indignam, as pessoas se posicionam em relação a questões, independentemente de fronteiras ou da distância dessas, dessas, das questões, daquilo que, muitas vezes, era pensado só no seu território. É importante entender esse momento que nós estamos vivendo, quer dizer, um momento em que a comunicação é um elemento do cotidiano, ela não é um elemento mais exótico, ela é um atributo, eu diria, pessoal, ela é visceral na vida das pessoas. Falamos de consumidores, e os colaboradores, os funcionários de empresas que, muitas vezes, se sentem incomodados com a questão ética dessa corporação. É importante entender que as pessoas, hoje, elas têm multipapéis enquanto público. Uma pessoa, ela não é só empregada de uma determinada organização, é uma pessoa que, literalmente, está no mundo. Ela é, ao mesmo tempo que empregada, ela faz parte de uma comunidade, ela é cidadão, ela é eleitor, muitas vezes, ela é acionista da empresa onde ela trabalha. Enfim, ela tem um poder dado por esse ambiente democrático onde as pessoas podem transitar, as pessoas podem, vamos dizer, o tempo inteiro se mover nessa, vamos dizer, nos seus papéis sociais. Então, isso é um desafio para as organizações e, principalmente, para os gestores de uma organização. Por quê? Porque, na medida que aconteça alguma coisa ou uma decisão naquilo que a gente chama do interno da empresa, que também é uma ficção, porque, hoje, com as tecnologias digitais e com a democracia, todas essas barreiras foram derrubadas, na medida que aconteça alguma coisa que não esteja ajustada com o que a sociedade entende como bem feito, ético e também na dimensão da estética, que seja belo, essa é o que nós vamos ter um fenômeno que a gente chama de vazamento de informações. Porque as pessoas vão entender que aquilo está desajustado com o ambiente social que exige que as decisões, independentemente, dentro ou fora da empresa, estejam ajustadas com o que a sociedade entende como justo, como belo e como bem feito. Então, é importante entender, então, que essa ideia de que alguém é apenas empregado é uma ideia que tem que ser repensada. As pessoas, elas estão ali num território que é a extensão da sociedade. A empresa hoje, ela não pode ser mais pensada como uma ilha, mas como algo que está profundamente inserido na sociedade pensada de forma mais abrangente. E, Paulo, rapidamente, como é que você vê a maior interação de público e imprensa via ferramentas como smartphones, redes sociais? Como é que você vê esse fenômeno hoje? é um fenômeno que hoje está dentro do que a gente chama da cultura comunicacional. Em determinados momentos, a gente chamava de, pensava no, vamos dizer, nessa divisão entre comunicação analógica e comunicação digital. Toda comunicação hoje, ela está dentro desse ambiente relacional e relacional usando todas as possibilidades comunicacionais. Uma delas, as possibilidades que a comunicação digital traz, que é levar as mensagens de forma ampla para qualquer lugar do mundo, rompendo o quê? Rompendo as fronteiras nacionais, as barreiras que, de repente, uma determinada organização coloca. Um exemplo disso, hoje, uma empresa, por exemplo, que ainda pensa, de repente, em proibir que seus funcionários tenham acesso a redes sociais, digitais, nos seus computadores de mesa. As pessoas têm os seus smartphones que rompem com essa, vamos dizer, com proibições que são hoje fictícias, que não têm mais como se sustentar numa sociedade que cada ser humano hoje é um produtor de conteúdo, é um produtor de comunicação, é um receptor, mas não é mais um receptor passivo, mas é um, vamos dizer, alguém que o tempo inteiro está interagindo, colaborando, produzindo, enfim, mensagens de forma ampla e abrangente. Paulo Nassar, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducas Cop TV, é a primeira vez, espero que de muitas. Obrigado, foi uma honra estar com vocês, muito obrigado. Obrigada. Luciene Miranda para a Ducas Cop TV.